E aí jovens, beleza? Todo mundo na paz? Todo mundo tranquilo aí? Beleza, você está no canal Jovens do Bonsai Aquarismo, sou o Alexandre, beleza? Vou vindo aí passar um videozinho para vocês aí, um abraço aí Ricardo, Edson, Júnior, Júnior, aí X, beleza, veio pedindo aí no Instagram, o pessoal está pedindo no YouTube aí nos comentários, passa um pouquinho da sua fauna e tal, vamos aí, vamos passar, tive um tempinho hoje livre aí, vou estar passando para vocês aí, beleza? Minhas plantinhas estão começando a dar uma melhorada aí, que eu tive um probleminha, né? Eu tive um probleminha com a água turva, deu bactérias heterotróficas, né? Mas encheu aqui, principalmente o Samp, até eu descobri, morreu bastante peixe meu aí, dei um vacilo, mesmo sendo das antigas, dei um vacilinho aí, perdi peixe, o pessoal fala aqui, não, ela só turva e tal, se você não tomar cuidado você perde peixe sim, mas é aquilo, fica tranquilo, né? Fica tranquilo porque em 24 horas volta tudo ao normal, você aumenta o seu fluxo aqui, você tem que ter uma bomba, né? De 10 a 5 vezes a vazão do aquário, eu tenho uma de 10 vezes a vazão do aquário e tem mais uma aqui, que faz um auxílio, se você não tiver uma bomba boa, é... sua fauna vai sofrer bastante com essa bactéria, né? É geralmente essa bactéria aí, quando não é aquário recém formado, é... muita matéria orgânica, planta morta, morre algum peixe e você não vê, isso vai auxiliando, e a água que vem da sua rede pública, né? No meu caso, auxiliou muito aí, minha água mudou bastante, fui fazer um teste na água, fui ver que a água estava ajudando bastante, aí começou a dar aqui no meu cesto vidro aqui, começou a dar essas algas na parte de baixo, não estava tão turfo, mas ela ficava na parte de baixo, aqui eu não consigo ver, começou a matar as minhas bactérias boas, benéficas aqui, né? Aí começou a aumentar o nível de nitrito, nitrato, isso vai prejudicando os peixes, né? Aí teve um belo dia aí, é... morreu uns 5, 6, eu comecei, falei, nossa, do dia pra noite eles estavam bem, aí comecei a investigar, investigar, tinha morrido muita bactéria, falta de oxigênio, os peixes muito em cima, só que aqui, no layout, estava tudo beleza, meu problema foi no Samp, deu no Samp, desliguei o Samp pra fazer, pra dar uma, pra fazer uma manutenção, pra uma comida, quando eu liguei, a bomba aqui, ó, o bico da bomba, aparecia, ó, fumaça, falei, pronto, eram as bactérias, estavam aqui escondindo, matando todas as minhas bactérias boas, que ficam numa espuma, tem uma espuma ali, que ela acumula essa matéria, essas bactérias boas, né? Além de limpar, ela ajuda também, ela retém essas bactérias boas, fora as mídias que eu tenho também, né? Só que daí faltou oxigênio e começou a morrer tudo, mas, é, você faz uma TPA, faz uma TPAzinha de 50%, já dá uma melhorada boa, só faz uma vez, não fica trocando água, toda vez que você troca água, vem água diferente, aí muda o pH, mesmo que você tente auxiliar uma com a outra, colocar uma mais próxima da outra, nunca vai ficar. pH diferente, é, pH diferente, é, temperatura diferente, é, vai ter algas, não tem jeito, vai ter amônia, vai ter água que vem da parte pública, vai ter, aí você vai misturando, misturando, vai demorar mais, então você faz 50%, depois é só fazer a manutenção, deixa que o próprio sistema vai voltar a, a, a virar normalmente, o próprio sistema vai se adaptar e, e, e as coisas vão devagar, vão melhorando, acho que 24 horas, 2, 3 dias, sua água vai estar assim, clarinha de novo, fica tranquilo, tá? Só passando pra vocês, porque eu tive esse problema, aí por causa de, disso tudo, afetou minhas plantas, né? Afetou minhas plantas, pode ver que elas estão dando uma melhorada agora, né? Vou estar passando pra vocês aqui, essa aqui, onde tá, bom, vamos pelos peixinhos aí, né? Deixa eu ver... Cadê o barbo? Aqui, ó, esse bicho é ligeiro, mano, esse aqui é o barbo rosado, barbo rosado, tem alguns lebistes aí em cima, tá vendo? Não muita coisa, lebistes, Ampulária, lá no fundo, tenho 5 ampulárias, aqui apareceu, tem um dojo, no caso eu tenho 2 dojos, tem uma cobrinha também, cule, cule, só que, meu, ela só aparece de 2 em 2 meses, e olha lá, essa aqui não tem definição, esse aqui foi uma mistura que teve aí, minha mulher chama eles de peixe sardinha, mas são bonitinhos, teve alguns aí, o rabinho deles é, é diferente, tá vendo? Parece um U, não sei, deixa eu ver esse aqui, esse aqui parece que tá até, com fungo no rabo lá, tá vendo? Na nadadeira, deixa eu ver se foca, é que eles não param, tem uns espada, aqui ó, espada eu tenho bastante, devo ter uns 4 espada macho, espada fêmea, tem, aqui ó, tenho 2 desse aqui ó, é que eles correm, tem esse aqui, tem esse aqui, deixa eu ver, tem esse aqui ó, é o tetra buenos aires, tem esse tetra e tem o albino, albino buenos aires e tem o tetra normal, olha lá, buenos aires normal e o albino, deixa eu ver, tem esse aqui ó, dominó, lebiste dominó, tá vendo? Dá pra focar? Esses daqui não tem definição, foi uma mistura, esse aqui, deixa eu ver, aqui mais 2 zampulare aí, dá na brincada, logo se eu não tomar cuidado, vai vir 300, 300 filhotes, né? É, deixa eu ver aqui, tem o tetra, falei a dojo, tem os cruzeiros do sul ali, ah, tem os neonzinhos, carduminho, não sei quantos, não dá pra contar, deve ter uns 50 aí, não parece, mas tem bastante escondido, deixa eu ver, os lebiste, esses daqui eu não me lembro o nome, eu tenho 2, olha lá, eu não me lembro o nome deles agora, esses laranjinha, é o tangerina, eu tenho 2, tem um aqui, o outro eu não sei onde tá, eu acho ele bem bonito, tangerina, tem um pequeno, esse é o pequeno, o grande eu não sei onde tá, deve estar escondido em algum lugar, ah, já achei, já tá lá no cantão, ele é grande, bom, cobrinha ali, já mostrei, cobra não, não é modo de falar, peixe ali, tem um dojo lá, tem um dojo aqui, aqui, vamos ver as plantas, eu tenho, a Nubibarteli, essa aqui, essa, essa, tudo fruto desta, eu comprei esta, e fui tirando a, eu fui tirando as mudas, e elas foram crescendo, é, as verdes grandes, hidrófila corimbosa, tá vendo, ela tá se restabelecendo, tá um pouquinho de alva, corimbosa lá no fundo, lá no fundo também, é, mauritana, tá aqui, tá dando uma melhorada agora, também não tava muito boa, essa é a mauritane, mauritana, isso, é que é meio confuso aí, os nomes, né, deixa eu ver, leucosofala, é hidrocotel, vamos colocar hidrocotel, né, mais fácil, tá lá em cima, tá se multiplicando agora, tava bem maior, tá se multiplicando, por causa daquele probleminha, que eu falei pra vocês, de alga, tá lá, tá se multiplicando, vamos ver se ela vai pra frente, né, deixa eu ver qual aqui, e a polisperma, polisperma é essa aqui, que vocês estão vendo, tá começando, dá uma melhoradinha, tem que ter paciência, né, essa daqui, a rácia flutuante, ela tá lá no vazinho meu, que eu tô colocando aqui, deixa eu ver, tá ali em cima, só tem um pedacinho, eu perdi bastante, acho que é isso aí, né, na geralzinha, tô com muita planta, não, eu tinha bastante rícea, aí, mas por causa daquele problema, eu perdi muitas, muitas, mas é, tem que ter paciência, né, eu acho que é isso aí, a maioria das plantas, é, é essas que eu tenho, a minha fauna é essa, eu vou tá passando ali, pra vocês, essa aqui, esqueci o nome dela agora, ela é bem bonita, essa aqui, ela tá começando, a dar uma melhorada, tá vendo, ela tava meio amarelada, tô, dando uma aumentada aí, na, no fertilizante líquido, né, ela tá começando, a dar uma, uma acordadinha, vamos ver, tem que ter paciência, né, olha como sai a raiz, vai se agarrando tudo, essa aqui é a, puxa meu, deu um, deu um branco, ela fica bem bonita, ela é, é espirale, é não sei o que agora, espirale, e tem a outra ali atrás, que ela cresce, mesmo estilo, só que é, ela fica grande, e vai pro, vai pro aquário todo, né, essa aqui então, é espirale, não sei o que, espirale, bom, mas é isso aí, pouquinho do aquário, pra vocês, deixa eu vir aqui, ah, deixa eu, passar aqui pra vocês, jogar aqui, tá meio apertado, minha casa de máquinas aqui, um pouquinho bagunçada, mas isso aqui é da luminária, deixa eu desligar aqui, eu tenho os botãozinhos aqui, eu desligo aqui, é a cachoeira, é a caveirinha, tem um cilindro de CO2, um quilo, isso aqui é, é um quilo, aqui controla todo o meu aquário, aí a luminária, é bem simples, mas segura bem aí, santo cesto vidro, tava bem melhor de planta, viu que eu gosto bastante de planta, bom, vocês sabem né, aí é, por causa desses problemas que eu tive, agora que tá se restabelecendo né, aqui ó, CO2, a aveirinha, tem alguns riscos aqui ó, final do ano eu vou trocar esse aquário, vou fazer um novo, isso aqui, esse aquário tá comigo há algum tempo, alguns vacinos que eu dei aqui, não vou fazer de novo, acabou riscando o vidro, vou tá passando pra vocês o que tá lá no hospital lá, que provavelmente vou tá passando aqui hoje, tá bom? Ó, esses daqui é o que eu deixo no aquário hospital, né, quando eu trago, eu comprei, tem a molinésia balão lá, macho, né, tá meio acuada ali, mas não é por causa deles não, eu acabei tendo que mexer e tal, tirei ela, eu fico assustado é quando eu chego perto, tem uns cruzeiros do sul aqui, que eu vou colocar, tá vendo esses compridos, é o cruzeiro do sul, cruzeiro do sul, eu acho eles bem, bem bacana, viu, eu acho muito bacana esses aí, e os barbo rosado, peguei mais três pra juntar com aquele lá, porque ele tem que ser de cardume, né, só tem um lá no aquário, por causa do meu problema, foi um dos que eu perdi, né, eu tinha uns cinco, perdi, mas agora a gente vai restabelecendo tudo aí, bom, esses daqui provavelmente hoje eu vou estar passando pra lá, o principal, beleza pessoal? Bom pessoal, acho que é isso aí, né, passei mais ou menos uma geralzinha, aí lembrando, é, eu consegui descobrir que o problema era na minha água, isso aqui ó, também, fiz um teste ali, é, morreu uma ampulária, eu falei, poxa, mas por que que morreu uma ampulária? Aí comecei a investigar e tal, falei, não tem jeito, vou ter que comprar, comprei o teste, não tô ganhando nada com a marca, é que é a marca que eu acabei comprando, dureza total GH, precisa haver cálcio, que é o principal para as ampulárias, se não começa a deteriorar a casca e ela morre, aí a minha água, aqui da, da, da parte do pessoal que fornece água, é, tava vindo zerada de cálcio, falei, poxa, achei o problema, e eu nunca tive esse problema, aí começou a vir esse problema, aí comprei um produto, melhorei o cálcio, tá aí ó, então, forte, bonita, chega até brilhar, não deixa de, isso aqui tem que ter, dureza total, GH, uns 35 reais, faz toda a diferença, e aí eu também usei, é, na época lá, eu usei isso aqui, também não tô ganhando nada com, com a marca, usei cristal e anti-algas, eu não adianta isso aqui, porque, você resolve o problema, naquele momento, no dia seguinte, começa tudo de novo, não tem jeito, você tem que se aprofundar, estudar, ler, ver vídeos, também no YouTube, ajuda demais, é, gente que já passou, que nem o que eu passei, passei pra vocês, você tem que ir no foco, lá no fundo, senão você fica gastando dinheiro à toa, beleza, aí, não adianta ficar comprando isso aqui, isso aqui é, só naquele momento, depois, mas, é, dureza, me ajudou, né, é, por que que eu falo, o problema das algas, foi todo um ciclo, né, foi todo um ciclo, aí, por causa do turvar, começa a aumentar as algas, então, aí já fui lá, comprei anti-algas, coloquei anti-algas, não adianta, aí foi resolvendo, aí uma coisa leva a outra, comprei a dureza total, pra saber o GH, porque, GH tá no baixo, influencia nas plantas, elas não conseguem absorver os nutrientes necessários, né, que é ferro e tudo mais, uma coisa leva a outra, né, é, não tem jeito, você tem que ir no foco, no fundo, lá, onde tá acontecendo o problema, daí você resolve, e ter paciência, beleza, jovens? Acho que é isso aí, mais ou menos um, um catadinho aí do aquário, pra vocês, o pessoal tava pedindo, grande abraço aí, o pessoal, aí, abração, pessoal, não vou mencionar nomes, porque é muita gente, mas esse aí, um por cima, tava um pouquinho mais bonito, aí agora eu vou pegando as plantas de novo, que eu acabei perdendo, e vou, eu vou passando, não tem o substrato fértil, né, então isso significa, você não tendo, você tem que aumentar a fertilização líquida, né, nesse aumentar, se você perder a mão, enche de alga, então você não tendo o substrato fértil, você tem que ser mais rigoroso, né, prestar bem mais atenção na parte de fertilização, tivesse o substrato fértil, aí você consegue balancear as duas coisas, é isso aí, vamos ficando por aqui, ô pessoal, é, dá aquele joinha maroto lá, pra gente, compartilha o vídeo aí, qualquer dúvida, ou que vocês precisar, ou, tiver alguma coisa ruim, é, pra tá melhorando, posta embaixo nos comentários aí, que a gente vai tá sempre lendo, e melhorando, porque eu olho pra vocês, beleza, e obrigado, obrigado pela força aí, muita gente dando força, dando joinha pra gente aí, a gente sempre vai tá melhorando o conteúdo, pra vocês, beleza pessoal, valeu, aquele abraço, jovens, tchau,